Gurizada, o Adilson vai mostrar hoje aí como baixar o volante da Ducato 2015 e vai dar umas dicas também sobre o miolo da chave aí travando o gurizada então presta atenção nesse vídeo aí, segue aí Adilson Fala galera do canal Faça Você Mesmo Galera, hoje a gente vai tá tentando o que? Abaixar isso aqui ó no último vídeo eu falei sobre isso, a gente vai tá tentando jogar isso aqui pra baixo Continuação aqui né Vamos lá, já tá tudo desmontado Eu já achei o lugar ali Agora eu vou fazer o que? Eu vou tirar essa capinha pra poder eu ver se eu consigo fazer esse volante descer mais Tá bom? Eu vou dar uma olhada aqui e a gente já volta Aqui ó Eu vou ligar a lanterna do celular e a gente dá continuidade Aí agora Lanterninha do celular ligada Um, dois Três, quatro Quatro parafusinhos galera A gente vai soltar aí Todos os Philips tá Pra gente tentar Tá tirando essa capa Eu sei que aqui embaixo tem dois Tá? Por baixo do volante Porém O meu carro Ele deu problema aqui ó Deixa eu tirar a chave Você tá vendo esse botãozinho aqui ó Eu até tirei a capinha Pra ele não Não ter perigo de apertar Até buzinei o carro O que acontece gente? No primeiro dia Eu comprei o carro No começo do ano passado 2022 E E aí no primeiro dia No primeiro dia que eu tava com o carro em casa O que aconteceu? Isso aí travou Gente Eu travei o volante do carro E E eu voltei a chave pra testar Pra ver se tava funcionando Nesse sistema Que você volta a chave A Fiat tem Todos os Fiat tem esse sistema Você aperta aqui Volta a chave E aí ele liga a lanterna Que Esse é um sistema usado na Europa E aí veio pro Brasil tá? Porém O meu carro Eu fiz isso E Eu não conseguia mais ligar o carro E pra mim desmontar isso aí Na noite Véspera Do dia que eu ia começar a trabalhar Com transporte escolar É Com muito custo Eu soltei aqui e tal Aí consegui desmontar o miolo Deu muito trabalho Mas eu consegui E achei o defeito É que é um negócio muito frágil E E ele tava passando direto A trava E aí o que acontecia Você voltava a chave Quando você ia ligar Ela vinha pra posição De travado o volante E não virava mais que isso Entendeu? Por causa de uma pecinha Aqui dentro Aí eu consegui voltar Destravei ela Destravei ela E não tirei nada Pra não mexer Só destravei E tirei só a tampinha daqui Pra não acontecer de novo Tá? Então ficou alerta aí Se por acaso Vocês tiverem a curiosidade De mexer Toma cuidado Porque me deu trabalho Isso Aí Desde então Eu não sabia Que tinha dois parafusos Aqui em cima Eu fui tirar essa tampa Eu puxei E aí eu quebrei O suporte em cima Aqui Onde vai o parafuso Mas a capinha Tá presa Normal Tá bom? Eu vou tá tirando ela fora Pra gente Tá olhando ali atrás Mas Quem for mexer aí No carro Que tem esses dois parafusos Tem que tirar o volante fora Pra tirar o volante Tem dois parafusos Um aqui E um do outro lado Aí você Tira a tampa da buzina E aí Solta a porca dentro Tá bom? Essa tampa Ela não é só encaixada Ela é parafusada Por aqui E Por aqui Cadê? Aqui É isso Beleza? Aí pessoal Tirado Tá? Aí aqui ó Quando eu mexi Eu tive que tirar aqui Soltei aqui Tive que trocar os parafusos Aqui ó Que é aqueles Sem cabeça Imagina pra tirar isso Que parafusos Aqueles parafusos Cabeça lisa É horrível pra tirar Esse E esse Aí eu acabei trocando Pra facilitar minha vida Na hora de montar Né? Mas é isso Aqui são A peça Tem essas travinhas aqui Ó Uma travinha aqui Aí uma aqui de lá Que encaixa aqui Aqui a mesma coisa Aqui a mesma coisa Tá? A gente vai mexer aqui Ó O parafuso rodando ali Tá vendo? Ó É ali que a gente vai Tentar ver Se dá pra Aumentar esse curso aí Pra baixo Tá? Eu vou ver direitinho aqui O que eu posso fazer E volto com vocês Beleza? Aí pessoal O que eu achei? Uma arruela E um outro calço Soltei aqui Tá? Vou tirar aqui Pra vocês Entenderem Soltei aqui E soltei Aqui Ali E É difícil de ver aqui Aqui Tá? Soltei São porcas Em cima Duas porcas 13 E Ali embaixo É parafuso Aí o que eu fiz? Soltei aqui A regulagem ali atrás Eu vou calçar aqui Com isso aqui Uma espessura boa Vai ser o suficiente Para o volante descer E chegar Mais próximo Do meu colo Tá? Aí eu vou colocar Esses calços aqui Um desse lado E Um desse lado Que é mais difícil Que ter o miolo da chave Mas é isso Tá? Descer um de cada lado E aí eu aperto Esse parafuso Cadê o outro? E esse parafuso Esses dois Eu só vou apertar Aí o volante Vai dar Uma descidinha Ó Ele vai descer Mais ou menos Isso aqui Ele tá aqui Ele vai descer Isso aqui Pra mim Já é o suficiente Tá? Já vai me ajudar Bastante Pessoal Voltei Tá? Tá firme Aqui já Então vamos lá Ó Aqui minha perna Já tá pegando Tá vendo? Aqui meu braço Esticado Fica aqui Beleza O problema É que assim Não dá pra trabalhar Com a perna Pegando aqui Um tatozinho Ó Meu joelho passa Raspando ali Agora ó Já tava encostando aqui Agora Encostado no banco E ó Detalhe Meu banco não é Inclinado Agora ó Soltar O tanto Que desceu Agora Encostado no banco Não tô mais Com a Ponta da mão Agora com A mão Certa Tá? Então aí gente Ó É só pra Vocês terem uma noção Que aí eu trabalho mais Encostado no banco A coluna dói bem menos Tá? É isso aí Tá feito Aqui ó A chapinha E ali dentro A arruela Apertei o parafuso O dali a mesma coisa A chapinha Velhinha Enferrujadinha Porquinha Apertada Debaixo apertado O outro apertado Também Tudo firminho Tudo beleza Fechou Agora nós vamos o que? Montar essa baguncinha aqui Ou melhor Esconder né Isso aqui a gente só esconde Tem muito o que arrumar não É jogar os fios pra dentro E E esconder Né? Valeu galera Vocês gostaram aí Desse videozinho aí ó Como baixar o volante Um pouco Vocês curtem aí Compartilha Tiver alguma dúvida aí Vocês podem chamar aí Perguntar Na medida do possível A gente vai respondendo Tá? E é isso Soltou O volante tá pra cima Desceu Subiu Desceu Subiu Esse aqui é o movimento Do volante mesmo Tá? E... E aí o que eu fiz foi Descer um pouco em mais E aí quando ele sobe Ele sobe mais ou menos a posição que ele ficava antes Pra baixo Tá? Então é isso Desceu um pouquinho o volante aqui Pra ficar mais Posicionado Olha o meu banco Como trabalho Ele praticamente reto O encosto Tá vendo? Mesmo assim A coluna dói Quem trabalha com o Ducato Sabe? Valeu gente Fica com Deus E até mais Fui Fui Fui